Sejam bem-vindos para mais uma live de Suspects! Ih, tem personagem novo aqui pra resgatar. Já vou ver aqui, pera. Manda cut aqui. Pera aí, meu filho, pera aí. Ih, é a... é traje pra Rita, eu acho, é traje pra Rita, pera. Ô, Rita! A Rita repulsa, a Rita repulsa. Rita, volta desgramada! Mata a Rita. Teve outro aqui também, veio um spray de picho. Por que que eu... Ih, o jogo não tá aparecendo, meu Deus, eu sou muito burro. Eu esqueci de botar o jogo pras pessoas verem. Aparece jogo. Pô, sou burrão, mané. Aqui, gente, eu peguei agora esse spray aí de pichar muro. Aí também as... moleque é pichador, cara. Peguei gema. Não pode. Vai, mosca, vai, mosca. Pois é, eu tô esperando, mosca. Pô. Eu fiquei com um estrangido. Tô aqui esperando e tu tá aí, pô. Pô, peguei um esmégma verde pra botar na cabeça do porco. Meu Deus, que nojo. Tô te falando pra você. E agora um ovni. Um ovni pra botar no panda. Nunca vem item pro fio. Tô triste com isso, Samanta. Não, mas peraí. É, tu falou que ia ter coisa... Ahn. Clica no seu, aí vai outfit. Vê se tem algum liberado pra aqui. Pera. Tô aqui no fio. Você queria o quê? Uma fita isolante? Qualquer coisa, cara. Como assim? Que outfit? Não tem outfit, não. Aí não. Entendeu o... Apareceu o... Ah, agora tem! Tem! Midas! Peraí, Bruno, que fizeram o fio amarelo! Por que o meu personagem é amarelo? Êêêê! Que amor! Também tem rei e pangaré. Não, Midas, Midas! Tá liberado pra todo mundo ou liberaram só pra mim? Acho que foi só pra você. Só pra mim? Não, não. Do jogo tá pra geral, mas tipo, da gente, acho que tá só pra você. Ah. 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 Pô, mas eu achei irado. As pessoas precisam comprar, eu acho. Ahn. Skin paga. Yeah. Faz sentido. Aqui, ó. Ih, botaram chapéu de cangaceiro pro pirata. Ah, não. É chapéu de pirata, Felipe. Cala a boca. Burrão, mané. Pro macaquinho. Isso. Fizeram chapéu do Aladim pro rinoceronte e uma... um sapato pra botar na cabeça do pinguim. Aí, Vitor, pega o sapato pra botar na tua cabeça. Tá na loja. Bacacinho? Não. Caraca, que vacilo, mané. Ai! Vocês tão vendo como é que funciona esse moleque? Eu dou aqui um conselho pra ele, tipo, faz uma parada maneira aí. A resposta dele é não, porque ele é isso, ele é isso, ele é indigente. Nã. 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 Não. Tá bom, já ouvi. Nã. Já ouvi o seu não. Criar partida. Ó, hoje a gente vai jogar um novo modo do Suspects, que é o modo Guerra de Andar. A gente vai jogar... Cês vão entender quando a gente for jogar. Primeiro, vamo começar no modo normal. Vambora. Criando a partida. Criandinho, criandinho. Vamo sair do Discord e vai pra lá. Vai do Discord e pra lá. Já entrou o Mosca. Caraca, Mosca, tu tá irado. Ih! O que? Ué, cadê vocês? Alô? 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 Poderosa! Ai, o moço tá tão bonitinho. Tamo sim, Bruninho. Eu tô ouvindo a Samanta e não tô ouvindo a Samanta no lobby. Ah, cala a boca, moleque. Tu nem tem roupa. Olha isso, tu é um pinguim sem nada. Ah, cadê o Bruno? Ah, tá aí, ó. Ah, o Bruno também. Qual foi, Bruno? Que que foi? Cadê teus itens? Bota uma roupa. Então, cara, eu não achei. Oxe, é só clicar no teu boneco e clicar em outfit. Pelo amor de Deus, hein. 36 anos jogando videogame. Oi? É, fora do lobby. Mas acho que não veio pra todo mundo. Ah, cala a boca. Tô cansado, cara. Eu ia contar como é que foi a gravação lá com o MrBeast, mas a galera não bateu a meta dos 100 mil. Só bateu 100 mil agora. A galera quer esperar começar o jogo pra ver a live. Então, beleza, pô. Aí, tá vendo? A Davi tá personalizada também. Cadê a Vi? A Davi, quem é a Davi? E é, olha lá a Vi. Olha que bonitinho. Eu vi esse aqui. Irado. A Vi ficou... Caçador de vampiro. É, vai caçar o Vinha. O Vinha. Caça o Vinha, Vi. O meu cachimbo, claro, valei. É a Buffy. Mas o jovem já não sabe o que é Buffy. Gente, o Bruno voltou sem item. Não tem, não tem. Não tem. Não tem! Não tem, não tem. Tá bom, não tem. Então não tem. Bom, vamos começar com fofoquinha básico pra gente começar a esquentar, né? Fofoca. Então, vambora pro fofoquinha. Vambora. Vamos de fofoca. Vamos esquentar. Vamos na fofocota! Vamos esquentar, tio. Tá frio. Começou, hein? Novidade. Olha como eu tô lindo. Eu tô muito gato. Você é o menino de ouro. Mano, eu tô muito lindo. Sério, eu tô muito, muito feliz. Você tá adorado. Ah, eu tô... É o dourado. Você tem o poder supremo do BBB? Que isso, por quê? Porque você é o dourado. Ahn? Não lembro do Poder Supremo do Dourado. Caramba, cara. Sai daqui, sai daqui. Tira essa faca daqui, Kleber. Tira essa faca daqui. Pô, é, irmão. É só minha skin, cara. Sai! Sai daqui! Aaaaaah! O Kleber tá de faca, Kleber. O Kleber tá de faca. Cuidado com o Kleber que ele tá de faca. É a minha skin! Tem que esperar um minuto essa diaba. O tempo passa mais devagar quando tá com o café fazendo. Que que essa mandata parada aqui? Boa pergunta. O elevador funciona com a luz... Que 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 funciona? Eu hein. Eu não entendo nada. Como é que o elevador funciona com a luz desregulada? Me explica essa aí, ateus. Ih, 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 ih. Ih, o quê? Ih, o quê? Ô, o Bruno fugiu da buru. É, tá fugindo de mim. É, bobão. O Bruno tá fugindo. Fugindo da buru. E eu tô fazendo o encanamentozinho. Piripipipipipipiii! Para de sabotar a luz, que saco! Gente insuportável! Olha. 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 Ainda, olha. Opa! Olha, tem pra fora. Trago informações. Ouvi a Vi falando que Bingola estava fugindo de Buru. Foi a Vi que falou? Estava mesmo. Fui eu, mas a Buru ficou do meu lado depois que eu falei isso. Depois apagaram a luz e eu fui ali pra baixo da sala de jantar. E quando eu subi, encontrei o corpo desse seu Bingola morto perto das escadas. Buru apareceu em câmera imediatamente depois disso, caminhando na direção do corpo, não indo embora dele. É importante ressaltar aqui essa informação. Então eu não tenho nada pra acusar a Buru, além do fato de que ela estava próxima e a Vi também. Mas você tá bem. Mas olha só, em minha defesa, o Bruno estava vivo a última vez que eu e Vi estivemos perto dele. E a Vi ficou comigo o tempo inteiro. E eu não fiz nada, né Vi? Não teria como eu ter matado o Bruno. Olha, você podia estar em cool down. Vocês dois eu tô com o meu olhinho, hein? Não, não, mas olha só, se eu tivesse em cool down, ele não estaria vivo na hora que a gente tava junto lá, que ele falou que tava... É, eu sei. Você ficou de fato do meu lado. Próxima vez eu vou passar pelo corpo e sair andando. Não vou repartar. Tu matou ele, Felipe? Tu matou ele, Felipe? Felipe, tu matou o Bruno? Felipe, como é que você consegue falar se você é feito de ouro? Por que que vocês estão me acusando? Eu tô achando que é self-port. Eu tô achando que é self-port. É, novidade, Vitor. Me parece mesmo. Então votem em mim. Depois vejam o resultado. Mas você tá bravo? Mas você já tá triste. Porque tá todo mundo vindo pra cima de mim porque eu reportei um corpo. 30 segundos. Não, não voltei, eu pulei. Agora você sabe como eu me sinto, né, Felipe? Eu fui no Felipe. Agora você sabe. Eu não vou ficar aqui ouvindo esse tipo de coisa. Ninguém votou nele, olha ele chorou. Por que que votaram em mim? Falaram de mim, falaram de mim, falaram de mim. Choram. Você viu que é gratuito? Nossa. Olá, tudo bem? Quanta gente aqui reunida, hein? Nada é gratuito. Tô tentando achar uma dada. Nada é gratuito. Bom, 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 bom. Caraca, mano. Sério, que pessoa insuportável de impostor, cara. Nossa senhora, que chatice do inferno. Não tem tesca aqui também, Felipe? Tá vindo aqui pra quê? Burro, paminondas. Quem vocês acham que é culto? Preciso saber quem vocês acham que é. Então vamos mandar um print depois. Ah, não. Por quê? Garotadas e garotados. Garotades. Fala! Eu analisei, eu analisei, eu analisei, e Samantha é um dos assassinos. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Foi ela! Olha aí! Olha só. Eu não consigo votar na Samantha. Oi? Eu vou pular porque eu não consigo votar. Por quê? Por quê? Olha ele, olha ele. Porque não tá aparecendo pra mim o boneco dela. What? Mas tá bom, a gente já tem voto suficiente. Pode pular. Não, só pra justificar que eu tô pulando. Felipe, tu ouviu? Foi ela. A Samantha votou em mim. Que, Vi? Samanta também tava ali. Caraca, a Samantha foi e votou em mim, mano. Vocês tão vendo como é que funciona isso? Isso é um absurdo. Me deixa em paz, sai daqui. Ah, bomba, 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 bomba. Ih, rapaz, as bombas tão tudo longe, hein. Tão bem longe mesmo. Bem longe. Vamo, 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 vamo. Vamo! Ah, já resolveram. Então eu vim à toa pro segundo andar. Legal. Super massa. Super máximo. Hum, hum. Nossa, como tem problema de encanamento esse hotel, hein, gente. Finalmente eu vou pegar o café. Olha, eu vou dar um tiro nessa pessoa que tá fazendo isso, hein. Eu quero ver quem é a pessoa responsável por essa pasmonice de ficar toda hora apagando a luz. Você tem que reduzir a tua janela. Tem que reduzir a janela, cês ouviram, né? Bora! Aê! Que é? Me mata não. Que que tu ia falar, Vi? É... não, eu tô chorando no Discord, só isso. Quem? Tão chorando no Discord. Quem tá chorando no Discord? Ué, não sei o que ela tá falando. Mas acho que só falta essa task pra eu acabar. Não. Não. Putz grilo, viu? Aaaah, volta! Eu mereço. Eu também. Quem tá chorando no Discord? Não entendi nada. What? A Vi falou... A Vi falou, a Vi falou, gente, tão chorando no Discord. Não é porque... Ah, é porque o Vitor falou que eu não tava conseguindo votar na Samanta, só isso. Ah... Cara, tava com muita... Aonde cês tão falando? Conversa. Ah, tá em conversa aqui. Ah, tá. Ó, eu trago novidades. Trago novidades. Fala. Eu já sei quem é um assassino, já. Eu sei também quem é. Já ia falar que não é o Kleber, mas o Kleber morreu e não é o Mosca também. Por que que cê não me inspecionou, seu vagabundo? Porque eu não encontrei você, meu queridão. Eu encontrei o Mosca. É ele? É Buru. Então... Então só pode ser Buru, Felipe, Vitor ou Bruninho. Caraca, parabéns, cara. Só o resto. Parabéns, Vinha. Aí, o Vinha vira e fala assim, galera. Fala, Vitor. Trago informações. Não, não sou eu. É o Bruninho porque o... Não sou eu. O erro que aparece pra mim entrega que é você e... Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Peraí, peraí, peraí. Eu juro que não sou eu. Que isso? Então, a imagem que eu... A imagem que eu mandei no jogo entrega quem eram os assassinos. Não sou eu, Vitor. Não sou eu. Eu juro que tá errado. E é você porque eu tava ouvindo teu áudio, cara. Não sou eu, cara. É fofoca, cara. Eu não matei ninguém. Eu não sou assassino. Eu ouvi você em qualquer lugar do mapa. Ué? Mas o Vitor tá usando hack, hein? Cara, não sou eu. Vai votar em mim e não vai acabar a partida porque não sou eu. Tô falando sério. Você é investigador ou o Vitor? Não. Ele tá usando hack do jogo. Ele tá usando um bagulho, um bot aí, ó. Macro. Macro. É, isso aí. A versão 18 do... tadinho. Só vota, Bruno, né. Perdão, Bruno, te acusou... Ah, foi mal. Ah, foi mal. Bom, eu acho... Que a gente tem que tirar o Vitor, né? Porque... Mas já saiu a Samanta, pô. Mas porque é o Vitor? Não, não. Porque o Vitor tá roubando. E não era. Ih, p... Acabou. Acabou, acabou demais. Parabéns. Ué, por que que eu voltei pro primeiro andar, cara? Que bom, porque eu tava... você levou o elevador e eu tava precisando dele, você foi na minha frente. Deixa eu te analisar, peraí. Analisa logo o inferno. Fica parado aí. Fica parado, fica parado. Ai meu pai. Alguém vai chamar o... Sai do elevador, sai do elevador. Gente, não sou eu. Gente, deixa eu analisar o Felipe. Então... Alô. Bom... É... Eu... Eu encontrei o Mosquinha na escada e... Bom, o Vitor tava perto. E aí, hacker? Eu acho que alguém... Vamos de Vitor. Depois tem eliminado ele. Não, calma, V... Cá! Eu mereço ser eliminado, mas não sou eu não, foi o Buru que matou o Mosquinha. Não, não fui eu não, você tava no corpo. Vamos de Buru então. Como é que vamos de Buru se você já votou, pamonha? Mas vocês dois contra o Vitor, vocês conseguem, Buru. Vai dar dois a dois. Não sou eu, cara. Como é que eu vou acreditar no Vitor? Eu encontrei ele lá no corpo, lá em cima. É difícil, moleque. Não, eu mereço ser tirado. Não, eu mereço ser tirado. Eu mereço, mas ainda assim ser um dois contra um. Não sou eu, não sou eu. Vitor. Fala, querido. Pela Joana, eu vou na Buru? Não sou eu! Ah, pô, pegou pesado, hein, cara. Muito difícil não acreditar no tom dele. O tom dele tá muito bom. Se ele tá atuando, ele tá muito bem. Vai, me inspeciona logo, cara. Tá com 18 segundos agora. Agora eu tenho que expirar. Ah, ele vai matar e vai ganhar. Tira essa bomba aí. Socorro, 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 socorro. Vitor, Vitor, Vitor. Olha isso! Olha ela indo atrás dele, mano! Ah! Eu quero que... A bomba! Tem bovinha, tem bovinha. Foi o Vitor, foi o Vitor. Pô, Buru, vai te catar, Buru. Foi o Vitor. Cara, é o Vitor, cara. Foi o Vitor. A Buru mente num nível que eu juro... Foi o Vitor. Eu juro que eu sou capaz de ver a Buru matar alguém e ela me convencer a votar em outra pessoa. Vitor, você acabou de ver eu matando e não convenceu. Não, eu não vi. Dessa vez eu não vi. Pô, eu... eu avisei que era Buru. O que 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 aconteceu? Tu avisou que era Buru? Não, era eu, cara. Eu falei, eu falei. Gente, desculpa de acusar a Buru. Eu tava te ouvindo. Aí o Buru foi eliminado e não... não era o Bruninho. Eu te ouvi no mapa inteiro e ouvi você falando agora eu vou te matar, agora eu vou te matar. Mas eu não falei isso em nenhum momento, cara. Poxa! Gente, que hack é esse que o Vitor tá jogando? Eu já tinha te dado a resposta há muito tempo. Exato! Não! A Vi deu a resposta, a Buru matou. Aí o Vitor falou. Não, gente, é o Bruninho, tá bugado. Perdão, Bruninho, perdão. Por que que você deu a resposta? Eu não entendi. É a Buru, eu vi a Buru matar. Ele falou, não, tá bugado, meu jogo é o Bruninho. E eu desde o início falei da Buru, né? Desde o início. E ninguém me deu... foi, Buru. Mas foi tu que matou ou não foi o Bingola? Foi eu, cara. É porque foi coincidência, pô. A Vi fala. Pô, o Bruno tá fugindo da Buru. O Buru morre, olha. Isso, a Sam também tava lá. Só que a gente não viu. Quando a gente voltou, a gente voltou pros lugares. Aí eu passei assim pela Sam. Aí eu tava tentando te avisar. A Sam também tava lá, a Sam também tava lá. Foi ela. A Sam também tava lá. Entendi. Galera, lembrando pra ninguém comprar, tá? Por favor, deixa no aleatório. Eu escolho uma função ali. Ô Vitor. Nunca, nunca consigo. Vitor, quer sair e entrar de novo? Não, eu saí, voltei e agora melhorou. Ele já fez isso. Então vambora. Então vambora. Daqui a pouco tem esconde-esconde, daqui a pouco tem um novo modo de jogo. Vambora. 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 Vai te catar vamo inferno que eu odeio esse jogo, manhã. Pô. Vambora. Para de reclamar. Aí eu odeio essa... Mentira gente, eu adoro... Eu adoro o suspect. Me mata logo Samanta, vai, 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 vai. Não sou eu não... Samanta, tu compra. Mata logo. Mata! 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 Eu não vou matar, você que vai me matar. Eu vou fugir. Viu como era você? É, sou eu. E aí? Tô esperando a Samanta me matar. Não me matem. Não me matem. Não me matem. Cara, sério, quem era o impostor nessa última mesmo era Buru e Samanta, né? Era você, Samanta, que ficou infernizando, desligando a luz de dois em dois segundos? Claro que não, claro que não. Eu tinha morrido, pô, me tiraram logo. Então foi a Buru mesmo. É, pô, me respeita. Tá, cara. Eita, dois mortos, hein. Dois. Eita. Bom, tava no segundo andar com o Felipe e com a Samanta, fui lá no meu cantinho fazer a teste da mala. Não tô lembrando. Encontrei o corpinho do Mosca. Alguém passou pela gente, Samanta e Felipe. Vocês lembram? Quem? Não lembro, eu lembro de alguém passar pela gente. Você não ficou com a gente o tempo todo, não. Tu chamou na hora que eu fui pra fazer a... Eu cheguei na cafeteira... Eu cheguei na cafeteira, tu chamou a reunião. Ah, então eu não sei. Então eu não vou pular. Mas eu acho que a mala é no terceiro andar, Vinha. Não, é no primeiro. Não, é no terceiro andar. Caraca, a galera é muito perdida, mano. Não, pra você empilhar a mala? Calma, calma. Não, cara. É uma que tem no segundo andar, que tem no cantinho. Não é a teste da mala, né, Bruninho. Pelo amor de Deus, né, Bruninho. Pô, Bruninho. Eu quero de empilhar. Toma vergonha, Bruninho. O que foi? Pô, mala no primeiro andar porque é de empilhar a mala. Pô, tá brincando comigo, rapaz? É de empilhar, eu achei que fosse. Não, é de empilhar a mala. Não, é task da mala, é a task da mala, de você botar os itens na mala. Isso, é de empilhar a mala. O quê? São pequenos? O de empilhar é a task do empilhar. Eu pensava de empilhar. É porque vocês não deixaram eu terminar de falar, mas tudo bem. Enfim, a pessoa que passou pela gente, eu não lembro quem é, mas eu vi alguém passando. Bruno, fala alguma coisa, Bruno. Vive. Eu vou falar o quê, irmão? Qualquer coisa, isso aí, pronto. Já falou alguma coisa. Vive é muito bom. E nem votar, votou, Bruno. Viver me confunde. 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 Ah, santo sacanagem. Felipe, Felipe. Eu votei no Bruninho só pela mala. Nossa, eu fiquei gigante agora. Me mata logo, Samanta. Cara, para com isso, cara. Eu já sei que é você, eu já sei que é você. Não sou eu, eu ia capaz de ser você. É, porque eu sou assim, né. Eu jogo assim. Caraca, ô robão, robôzão. Sou eu, robôzão. É, tá, voltou até a internet de Guaratiba? É. Vem cá embaixo, o Bruninho tá perto da gente, ele tem que matar a gente. Não sou eu. Se você puder não morrer, eu agradeço, tá, Samanta? Porque o Bruninho vai me matar aqui. Mas eu morri, vai fazer mais de Patricão. Mas aqui o papel. Espera aí. Eu tinha uma Tesla aqui embaixo, pô. Cadê minha Tesla? Eu tenho um papel aqui. O papel. Que papel? Eu tenho papel aqui para botar umaarquia com vários top secret. Alguém acende a luz, aêêêêêêê eyêêêêêêêê! Esse menino acende a luz! Ninguém acende, cara. Mataram o Bingola, mataram o Bingola. Ouviu? Samanta? Samanta? Samaaanta! Samaaanta! Ai, oi, voltei! Pô, tava onde, cara? Eu caí! Pô! Mataram o Bingola! Meu Deus, sério, aonde? Não sei, mas eu vi no... no coisa ali. Vamo pra lá, mano! Pera aí, deixa eu fazer aqui o top of secret. Ai, meu pai. Pronto. Bora, 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 bora. Vem pra cá. Pra onde? Tô indo. Ninguém tá acendendo a luz, cara, ninguém. Ninguém, cara, ninguém. Vamo lá, vamo lá, então. Por que que ninguém tá acendendo essa luz? Que que tá acontecendo? Deve tá matando lá, entendeu? A pessoa. Boa. Aqui. Tá aqui. Ninguém quis resolver a luz, é isso mesmo? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ninguém, ninguém. Eu estava preso no elevador. De novo, Kleber! Eu peguei o elevador e acabou a luz. Pô, da hora o Kleber fica preso no elevador, rapaz? Tem que ver isso aí, cara. Você tava preso dentro do elevador ou no poço do elevador? Não, tava dentro do elevador, não tava no poço dessa vez, não. Graças a Deus. Pô, achou o corpo aonde, Felipe? Exatamente no lugar de consertar a luz. A gente já matou o Bruno. A gente já matou o Bruno. É, e o Bruninho acompanhou a gente por um milésimo de tempo, assim, então pode ser que não seja ele. Um milésimo de tempo? Foi um milésimo de tempo. Olha só, alguém pegou o duto e foi pro terceiro andar e a pessoa que entrou no terceiro andar e chegou no terceiro andar era o Bruninho. Eu cheguei pela escada. Eu cheguei pela escada. A gente tava acompanhando pela telinha. Eu sou o fiscal, eu sou o... Não vota, Vinha. De prova? Tu tá vendo quem tá colando? Eu tô vendo quem tá matando os outros, cara. A Samanta e o Felipe. Fiscal de Globo. Tá livre. Aí eu ia investigar o Vinha, só que ele ficou parado. Fiscal de Globo. Aí você ficou quietinho, né? Aí a Buru tá ganhando a rodada, hein, Buru. Vai ganhar dinheiro aí, hein. Vou, cara, Gabigol. Ninguém negou aqui ao fiscal, então. Ninguém negou. Pode ter morrido, cara. Pode ter morrido. Eu sou eu. Ô, Buru, me tira uma dúvida. Pode ter morrido fiscal, de fato. Tiro. Por que que você não escalou zagueiro reserva? Volta, Samanta. É, porque eu não tinha pro valor do jogador que eu tinha colocado, não tinha opção. Caraca. Eu não escalo reserva. Ela botou o mais barato, provavelmente. Os dois mais baratos. Foi. E aí um... E detalhe, um não jogou. Tiraram ele, gente. Caraca, mano. Tchau, Brudinho. O Brudinho foi expulso. Felipe. Fala. Eu acho. Contenta a luz. Eu acho que é a Buru. Por quê? Porque ela apareceu lá, né? Porque quando a gente estava... É, aham. Deixa eu pegar... Peraí, pegar café. Tá. Nossa, se for você, nunca mais fala comigo. Amigo, não sou eu. Tô falando, prometo. É, eu acho... Eu acho que é bem possível sim ser a Buru. Porque ela apareceu lá e... Exato, aí falou, ah, ninguém quer consertar a luz, tipo, só que ela veio de lá. É. Tu tem task aqui? Não, eu saio só lá em cima. Eu também. Ih, pera. Ah, meu Deus. Tem duas aqui, duas aqui. Eu resolvo uma, tu resolve outra. Beleza. Eu vou na outra. Não, vai lá de cima. Não, eu tô indo aqui, ó. Vai lá della. Resolveu? Acabei. Aham? Vamos subir de elevador então pro terceiro. Ah, que ótimo, tá no terceiro. Vamos, 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 vamos! Acredito que amanhã tem que assistir o Botafogo perder pro Goiás. Quem tá falando do Botafogo e essa praga ao mesmo tempo? Ah, porque eu só penso nisso, nesse diabo do time maldito. A gente não tem paz. A gente não tem sossego. Eu não encontro paz na minha vida, é exatamente isso. Ah, mas você não é amigo do lado do Paz? Não, peraí. Ah não, ah não. Boa, calma que tô aqui. Faz aí, que eu tô aqui te protegendo da Buru. É o sapato, é o sapato. Olha só, isso daí é Burufobia, tá? Eu sou de ouro. Aí isso agora é muito bom pra encontrar alguma ex-namorada que já falou que não queria me ver nem pintado de ouro. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Cadeadinho. Não gosto dessa testa. Opa! 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 Que que houve? Caraca, mataram todo mundo, eu não acredito. Só sobrou eu e Samanta, é isso? Parabéns, Vinha, parabéns. Sabia que era o Kleber? A gente sabia que era o Kleber. A gente já sabia que era o Kleber. Eu combinei com a Vi de andar junto com ela, aí o Kleber começou a seguir a gente, aí eu falei, tá ligada, né Vi? Aham. Não, eu e o Buru a gente já sabia que era a... Eu e o Buru, você é Buru, sabia que era Buru. Eu e Samanta sabíamos que era Buru, era a nossa principal suspeita, a gente tava tipo, é Buru, é Buru, é Buru. É... só que a gente achou que tinha mais tempo. A gente não imaginou que vocês iam todos ser mortos. Nas tarefas. Pô, tô triste, mané. Eu não. Mano, eu joguei literalmente, ó, eu vou falar com vocês, eu já tô de mau humor. Bruno, quando é que tu não tá de mau humor recentemente? Mano, mano, eu não tenho noção de hoje o bagulho que rolou aqui, moleque. Eu tô com mau humor. O que que aconteceu? Um negócio aqui de casa que deu ruim. Hum... Depois de falo, depois de falo. Tá. Eu tô com vontade de pegar uma garrafa... Cuidado. Muito cuidado. Então... De água e beber pra se hidratar, né? Isso, 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 mulher. Ajuda a calmar o stress. Aí eu joguei, literalmente, cinco segundos até a Buru me matar. Ah, Buru... Olha, Buru, não se faz isso. E o Bruno era o único que consertando a luz, cara. Ai, Bruno... Foi muito bom, foi o único que se preocupou. Foi muito bom que o Vinha falou assim, não, eu ia ver, a gente tem uma teoria. E é o Bruninho, com certeza. É. Isso é uma verdade, isso aí aconteceu. Tá bolado? Tá bolado? Pera aí que eu preciso urinar, vou urinar. Ah, dois segundos. Dois segundos. Deu um azar porque alguém, de fato, pegou junto lá pra cima. Aí, Buru jogou muito, velho. E você apareceu. Cara, o Kleber é muito safado, cara. Ele ficou seguindo a gente. A gente devia ter denunciado ele, Vi. Na hora que o Kleber desceu, eu falei... É, mas a Deusa moral tá pra baixo. Vai ter duas pessoas lá embaixo, vai ter duas pessoas lá embaixo. É, mas era um jeito de vocês ganharem, senão não ia ter como. É, não. Tinha que ser double, senão não ia dar, não. A sorte que você ganhou. De graça! Quando você matou a vida que acabou, eu falei, opa! Mas, boa, matou o Vinha e a Vi, que falou... Não, é o Bruninho, tenho certeza. Vivinha. Tem uma teoria. Vivinha não tava Vivinha, não, moleque. Bruninho, você é meio rancoroso, né, cara? Fica claro. Me vinguei, me vinguei. Eu fui, eu fui rancoroso. Eu fiquei calado de... Eu ia combinar com a Buru. Eu ia falar assim, Buru, os dois tão lá embaixo. Mas eu pensei, vai passar alguém aqui? É. Calado vence, Kleber, calado vence. Calado vence. Tu vai ver só, Buru, tu vai chorar. Tu vai chorar, Buru. Ô, Bruno, no primeiro, eu fui tocar, eu fui fazer a testa do piano. Começou a partida, eu fui fazer o primeiro dó. Moleque, tomei uma na orelha da Buru. É, mano, não. Vai ver só. Buru, vamo mandar uma... Tu foi fazer o dó, gente. Tu foi fazer o dó, gente. Moleque. Eu vou mandar. Vou mandar, vou mandar uma... Saíram quatro mil simultânea, brincadeira. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês baterem 130 mil, eu conto tudo lá sobre a gravação do MrBeast, tá? Tô dando mais uma chance. Mais uma chance. Que isso? Que eco. É... Pô, Felipe, tu viu a mensagem que eu te mandei hoje? De quê? Eu não sei se você quer falar sobre isso, mas se bater um número legal seria interessante. Só comentar. É... Deixa eu ver. Eu te mandei essa mensagem antes de te ligar pra gente gravar, só que você tava gravando com o MrBeast. Hum. Aí tu falou, tava gravando com o MrBeast. Olha lá em cima. Em cima dela. Ah, que saiu a temporada de Rick and Morty? Não. Não. Peraí. Vou encamin... Vou encaminhar... Vou encaminhar de novo. Ah, é que o pessoal do Creeper Host está procurando. É... Agora eles estão... Tu tinha falado o nome do server já? Tinha, tinha. E a galera foi lá hatear. Vocês também não... Vocês não são fáceis também, né? É... Vocês não são fáceis, né? Arruma problema pra gente. Sabia? Não, não arrumou nem... Nem teve problema. Que problema? Não, não teve. Vocês também, né? Culto. Pelo amor de Deus, culto. Vocês vão lá... Não, porque eu falei do... Que o Creeper Host tinha feito lá com a gente. Aí o culto foi lá e fludou o Creeper Host até... O problema é que... Ah, eu... Então, isso é outra coisa que ainda tô com raiva. Ah, eu tô vendo aqui. Eles publicaram uma nota no site desse. Publicar... Então, não. Aí deixa eu contar a história. Que tem fofoca, tem fofoca. É... Conta, conta. Porque uma... Aí agora eu tô de bom humor. Uma mina australiana... Tá com eco essa desgraça. É o seu. Mas é em você mesmo, tá? É em você mesmo. Como é que o eco vai tá em mim mesmo, gente? É. Se eu tô ouvindo no fone... Se eu tô ouvindo no fone... Não. Cês tão maluco? 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 mas tão legal, que eu cogitei voltar pro Creeper Host, sabe? Porque ela, tipo, explicou, falou que tinha sido uma confusão e tudo mais, e assim, tá forçando um pouco a barra, sabe? Eu falei, tá bom, eu pensei, né, comigo, tá bom, vou organizar e vou voltar, porque lá a gente tinha um bom serviço, era um bom serviço, só que eles cagaram tudo, né, quando fizeram o que fizeram. Que foi o CEO da empresa lá que fez, na verdade. Eu descobri que o tal do cara que entrou em contato com a gente, saiu falando um monte de bobagem, falou que a gente tinha roubado o dinheiro da empresa, falou que a gente tinha cometido fraude, etc. É ninguém menos que o CEO da empresa. E aí ela mesma explicou, não, é porque ele não tá acostumado a lidar com cliente, ele é programador e tal, trabalha com a parte mais de TI. E esse cara foi tentar falar com a gente e fez o que fez. Aí eu falei, pensei, né, tá bom, ela foi tão legal, foi tão bacana, e ela falou assim, se vocês voltarem, eu vou dar atenção total pra vocês, eu vou cuidar pessoalmente de vocês e tal, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, enquanto eu ainda pensava sobre o assunto, esse Paul vai lá e escreve um comunicado público, onde ele basicamente, assim, o comunicado, o resumo do comunicado público que ele publicou foi, nós fomos super profissionais, e eles são, assim, rebeldes, né, são revoltados, perseguiram a nossa equipe, perseguiram a nossa equipe. Sabe o que foi o perseguiram a nossa equipe? Eu descobri que o Tails mandou uma mensagem no Discord de uma funcionária, tentando ajuda. O cara bota... Não, e... Super... E eu conversei com ela também, e ela foi muito babaca. Sim. O cara... Ela mandou emojis zoando a nossa cara, tipo assim, peraí, eu falei assim, peraí, é inacreditável, inacreditável, eu fiquei sem palavras quando eu li o comunicado do cara, porque aí eu mandei pra ela. Você tá falando, então, que o serviço foi cancelado, simplesmente apagaram todos os dados do servidor sem comunicar a gente antes, ela mandou sim com emoji beijinho. Hã? Sabe, tipo, ela foi muito babaca. Mas foi a australiana ou foi o Paul? Não, foi a menina que o Tails tava falando e eu também. Ah, tá, não é essa australiana. Deve ter sido uma mulher qualquer do serviço. É, eles foram muito, muito, muito errados com a gente, num grau que eu nunca lidei em nenhuma empresa, nem empresa carioca, que tem o pior serviço do mundo aqui no Rio de Janeiro. É o pior serviço do mundo que eu já presenciei em todos os lugares que eu já fui, não tem nenhum pior serviço que o carioca. Agora, esse servidor bateu. Esse servidor bateu. Essa menina australiana é maravilhosa. Se tiver alguma empresa aí precisando de alguém pra lidar com cliente, procurem essa profissional aí do Creeper Host. Aí, quando eu li o comunicado, eu fui lá. Cara, eu ainda perdi meu tempo, porque eu fiquei com tanta raiva dele ter acusado a gente de, deles serem os profissionais e a gente ser os chiliquentos. Eu fiquei tão revoltado que eu fiz questão de pegar os e-mails e passar todos pra ela. Nem ela conseguiu defender. Sabe? Quando ela lê lá o CEO da empresa mandando pro Bruno que nós somos bandidos aqui, que nós somos... Não falou que nós somos bandidos, falou que nós roubamos dinheiro deles. Falou que a gente roubou. É, vocês roubaram dinheiro da gente. Quando ela leu isso, ela própria não conseguia acreditar. E... Então, assim, gente, processo tá fora de cogitação. Não tem como eu processá-los, nem eles, a gente. Até porque eles não têm nada pra processar a gente, mas eu não tenho como processá-los porque pra eu processar alguém na Inglaterra, eu tenho que ir pra Inglaterra pra processar. Isso não vai acontecer. Mas tem que falar assim, ó. Só não vou te processar porque eu tomei Coronavac e Coronavac não pode entrar na Europa. Senão eu ia te processar aí, seu cagalhão. Pra vocês terem ideia, o cara escreveu no comunicado dele que a gente fez até, como se fosse uma espécie de assédio judicial. Como se a gente tivesse colocado advogados e ele tivesse, tipo, ficado impedido de me responder por causa de advogado. Sabe o que que foi isso? Foi quando eu mandei um e-mail pra ele, eu copiei minha advogada de compliance. Só isso. Porque eu sempre copio minha advogada nos e-mails quando eu mando pra qualquer serviço. Qualquer um. Eu só copiei. Ela nem falou nada. Ela nem respondeu um e-mail. Aí o cara escreveu no comunicado que a gente quase fez um assédio judicial com ele. Porque eu copiei a advogada num e-mail em que eu pedia pra ele resolver o problema. E que eu falava que eu pagaria tudo de volta. No meu e-mail eu falava, poxa, por favor, vamos resolver. Eu pago tudo de volta pra vocês porque isso foi um mal entendido. Eu pago todos os valores de volta do que o banco fez e tal. Tu explicou o porquê que aconteceu? Expliquei, 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 ó. A gente não reconheceu o pagamento porque o pagamento de vocês não vem escrito Creeper Host, vem escrito Play At. Eu expliquei tudo pra eles. Aí, enfim. Cara, o resumo é. Eu falei pra moça, olha, eu pensei muito seriamente em voltar pelo seu trabalho, que você é maravilhosa, mas com esse CEO sem a mínima chance. Nunca vou botar qualquer coisa minha de novo na responsabilidade desse CEO. Então, beijo, obrigado, valeu. E na próxima live eu comento do caso com o meu público porque eu vou falar mesmo, não tô nem aí. Eles super preocupados com a imagem da empresa no Brasil e tudo mais. Então, assim, gente, o servidor funcionou muito bem, tá? Funcionava super bem até o dia em que deu o primeiro problema e aí foi tudo por água abaixo. Então, se você estiver procurando servidor de Minecraft e tudo mais, eu tô dando o meu depoimento pessoal. Tava tudo certinho. Precisei de ajuda, foi um desastre. Então... Ó, e a gente, a gente tá, eu não vou falar o nome, a gente tá com outro servidor e eu gostaria que você, se você conhecer, trabalhar com um servidor de Minecraft, olha pra ver se eu não te mandei DM no Twitter. É um servidor conhecido, eu mandei DM e ainda não me responderam. É brasileiro? É brasileiro. Ah, eu não sabia. Eu sou. É brasileiro, brasileiro. Tá, então vamos pra próxima partida. Agora eu tô de bom humor de novo, moleque. Boa, moleque. Esse negócio tava me corroendo. E eles estão assistindo a live, que eles falaram que eu assisti a minha próxima live com um tradutor do lado. É... Beijo, Paul. Cadu isso aqui, ô. Beijo, Paul. Cadu isso aí. Beijo, cuidado, hein. Cuidado, cuidado. Emoji de beijinho pra você. Emoji de beijinho. É, vamos jogar o Todos Podem Matar. Vamos tentar jogar esse lance do... Vixe. Vamos tentar jogar o bagulho da Guerra do Andar. Guerra do Andar. É o seguinte. Como é que é a regra? Parece que é assim. Cada trio, eu acho... Um vai ter que ser quatro, né? São dez. É... Vai nascer em um andar diferente. Quem nascer no teu andar é teu brother. Na partida. Tá. E a gente tem que eliminar as pessoas dos outros andares. Então... É... Não tem fofoca, né? No Todos Podem Matar. Não? É... Eu não lembro. Não sei. Não lembro. Acho que não tem. Pô, mas podia ter. Mas podia ter entre equipe. É, mas eu acho que não tem, não. Bom, enfim. Vamos tentar. O resumo é... Quem tá no mesmo andar é do mesmo time e tem que matar os outros times. É isso, tá? Todos podem matar todos. Quem sobreviver, ganha. Quem ganha, ganha. Mas aí depois tu começa a matar quem é do teu time também. Não. Não, é. Aqui tá uma reunião e em terra. É, como é que acaba, Samanta? É, não... É, não... Você sacrifica um e a gente... Caraca! 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 Eu tenho o decodificador. Eu juntei os arquivos e eu entendi. A mensagem... A mensagem foi... Como não pode vencer três, você sacrifica um do seu time e o time ganha com dois vivos, só que o... Cara! Também vence. Maluco, o Mosca... Eu falei branco fluente. O Mosca deszipou a mensagem da Samanta, mano. É que o Inhar... Eu pago o Inhar também, filho. O Mosca é muito Inhar humano, cara. Tá, entendi. Então... Ou andar que tiver quatro pessoas e sacrifica dois. É, exato. Um! Um... Não, mas se tiver quatro pessoas, Bruninho. Ou, 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 o Mosca. Desculpa, eu não sou bom em matemática. Tudo bem. Vambora, vambora! Começando! Começando, tô animado! Modo novo, eu gosto de modo novo. E, gente, não vão fludar lá o diabo do servidor, não. Aí eles ficam irritados, fazem outro comunicado, é um saco. Não façam nada. Ok, somos quatro. Ah, tem fofoca! É, tem. Oi. Ótimo. Samanta, Buru e Vi... Meu Deus, eu tenho os maiores assassinos malditos do meu time. Que maneiro. Então vem cá, tem que matar os do outro andar, né? O que que a gente faz, Samanta? Ih, a Samanta caiu. Aconteceu isso da outra vez. Aff, caiu minha mala, caiu minha mala. Mas não tem que fazer task, gente. Ah, não? O objetivo do jogo é outro. Tá bom, tá. Deixa a task ir pra lá. Pera, a gente tem que andar junto, mano. A gente vai subir de quê? Boa que a gente controla a luz. Gente, tem que ter muito cuidado pra vocês não matarem a gente. A gente. É. Cadê a Samanta, gente? Vamos pegar a Samanta. A Samanta. A gente não pode ficar muito pertinho. Samanta! Samanta! Ela viveu, ela viveu. Samanta! Já foi. Samanta! 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 Saiu, ela saiu, eu acho. Samanta, ela deve ter... Ah, ela deve ter saído. É, ficou off. Olha, o vinho, o vinho gritou, o vinho gritou. Buru! Matou, Buru! Alguém matou aqui, Buru! Pega, Buru! Calma! Pega! Eu tô me enganando! Pega! Pega! Eu tô me enganando! Inspeciona que ele tá no cooldown! Nossa, eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo um cachorro. Droga! Droga! Perdemos um, Buru! Volta, Buru! Buru, volta! Agrupa! Garoto! Vem pra cozinha! Agrupo! Tô aqui. O que que a gente faz? A gente mata, tem que vingar o ovinha. Ai, meu Deus. Então vamos. Vai, vai com calma, calma. Deixa eu ir na frente. Que aí se matar, eles matam eu. Uh, meu Deus. Ih, esse é o guarda-costas. Ai, meu pai. Pera, cuidado. Invasão, invasão. Pô, tu não é impostora, né? Vigia retaguar. Eu sou assassina. Ah, não. Mas tu é assassina, assassina? Não. Ai, corpo do boninho. E ó, correu um aqui, defunto. Ok. Então o massacre tá lá em cima, tá no terceiro andar. Ou eles desceram pro primeiro de novo. Devem tá no terceiro andar. É, peraí. Cuidado com a parte de baixo aí, vigia retaguarda. Tá. Ai, meu Deus, a Via aqui. Faleceu a Via. Ai, meu Deus. Tô tenso. E ó, acho que eles desceram, acho que eles desceram. Será que desceram de elevador? Caraca, tô... Ô, 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 ô. Meu Deus, assassina. Fala abaixo, fala abaixo. Aqui dentro, vem. Ah! Eu matei, né? Eu matei o Victor. Faleu, faleu. Eu matei o Victor! Faleu, faleu. Faleu, faleu. Faleu, faleu. Uh, 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 uh. Ah, não. Peraí, quem sobreviver? Vocês mataram a Samanta também? Peraí, quem ganhou? Eu e Samanta fomos assassinos. A Samanta caiu. A Samanta caiu. É, logo no início a Samanta caiu. Vinha... O meu time era eu, Samanta, Vinha e Buru. Mas a Samanta caiu, então ficou eu, Vinha e Buru. Vinha morreu, a gente não conseguiu ver quem foi. É, subimos eu e Buru. Quando a gente subiu, a gente foi encontrando vários corpos. Foi um dos jogos mais tensos que eu já joguei. É, quando chegamos lá em cima e escutamos Victor e Kleber. Eu consegui matar o Victor, acabou a partida. E, uh... Cara, eu gostei. Gostei desse modo. É, bem maneiro, bem maneiro. É, bem maneiro, bem maneiro. Mas ficaram vivos então. Eu, Buru e Kleber, foi isso? Desculpa, cara, eu matei o Bruninho, que era do meu time. Mano, isso é horrível. Isso é horrível, porque a gente pode matar o companheiro. Então tem que ficar longe. É, tem fogo amigo, tem fogo amigo. É. Voltei. Boa, Sam. Oi! Vambora. Então, só ficamos vivos eu, Buru e Kleber mesmo? Foi isso, sim. É, então... Então o time do Felipe ganhou. Então é, o nosso time foi vencedor. É, porque foi a maioria. Vencedora! Ihá! Vambora, vamo de novo. Tem a galera no culto que não entendeu. Gente. Ai. Presta atenção. Onde a gente nasce é o nosso time, tá? Então esse é o nosso time, ó. Eu, Saman... Ué, de novo, de novo, de novo. Vamo junto, vamo junto. Vamo, vamo, vamo. Peraí, espera o kudal, espera o kudal. Ai, é, kudal, kudal, kudal. Você falou o negócio de vencedora. Quando começou a live, que a Lívia apareceu, eu, eu fui falar, fui digitar Aline vencedora, digitei Aline vendedora. Grande Aline vendedora. Não fiquem muito próximos. Pois é. Ó, cinco segundos, hein. Cinco segundos, bora. Gente, vambora, já vamo indo, já. Bora, bora. Vai. Uma distância... Cadê a Samanta? Ô, peraí que... Luz, 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 luz. Pra que apagar a luz? A gente controla a luz. Tem que... Cadê a Samanta, gente? Cadê a Samanta, meu Deus? Samanta! Ih, caiu de novo. Ah, não é possível. Caraca, a internet da Samanta hoje tá de brincadeira, hein. Samanta, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Vamo conseguir, vamo conseguir. Bora. Tamo desfocado, tamo desfocado. Não, tá 3-3-3 agora, né. É, tá, na verdade tá... Cuidado, gente, não esbarrem no botão e nem matem de reflexo. Sim, senhor. Aqui, 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 aqui. Ó, ó, ó. Aqui o Victor. Peguei um, peguei um, peguei um. Vem, 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 mata o Victor. Mata o Victor. Mataram o Vinha. Ah, ah, corre, corre. Foi o Victor, foi o Victor. O Victor subiu, ele subiu. Calma, calma, gente. Calma que os outros podem tá junto. Eu tô com o Cuidão. Peguei ele, ele aí. Peguei, peguei a Vi, peguei a Vi, peguei a Vi. Ah, 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 help, bingola, bingola. Cuidado, cuidado, cuidado. Mata! Não! Ah, droga! Pega ele, Samanta! Pera aí, Felipe, saque ele! Pega ele! Ah, eu tô com o Cuidão! Ué, não. Matei o Bruninho, matei o Bruninho. Moçaaaaaaah! Uh, 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 uh. Eu fiquei vivo. Eu fiquei vivo. Pera aí, quem ficou vivo? Apagaram a luz bem na hora. Quem ficou vivo? Eu. Eu, Felipe, Bruninho e Victor. Não, eu não, eu não, você me matou. Não, eu, Felipe, Bingola e Victor, perdão. Bingola e Victor eram do mesmo time? Não. Ganhamos novamente. Só que tá saindo desleal, né, porque... É, mas você caiu de novo. Não, caiu não. Como não? Tu desapareceu e voltou? Eu, não, eu entrei no duto e fui lá pro segundo andar. Samanta! Samanta! Pelo amor de Deus! Cara, mas acho que... Acho que não pode apagar a luz, né, que aí fica... Pô... É, para de apagar a luz, gente. Apagar a luz, pô, o bagulho já tá mó tenso. Tô todo porrado, jogando. Pô. É, tô nervoso. Mó nervosismo do inferno. Mó nervosismo do inferno. Vambora. Minha voz. Proibido apagar a luz, hein, proibido puxar o cabelo. Tá. Proibido mordeu o coleguinha. A gente tá naividade de novo mesmo, eu acho. A gente tava fazendo o mesmo, eu acho. É sempre o mesmo time. De novo, é a gente. Eu sou assassino, eu sou assassino. É... Não pode entrar no duto, não pode entrar no duto. Tu já queria ir pro duto de novo, Samanta? Ih, eu só... Vem, vem, vem porque eu já tenho cooldown já. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Pois é, mas o meu é menor. É menor, é menor, Bru. Não é muito legal. Calma, Felipe, calma. Não, calma não, cara, porque eles ainda tão com cooldown. Vambora! Mas se eles tiverem mais ag... Tá, ok. Bora, vamo, vamo, segue o Felipe, gente. Cadê a Samanta? Ah, Samanta! Ela deve ter achado algum duto. Samanta! Pessoal? Por que que cê se esconde? Eu tava procurando vocês. Aqui, aqui, olha aqui. Aqui, gente, aqui, no meio do corredor. Aqui, 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 aqui. Peraí, aqui. Vou pegar o elevador, vou pegar o elevador. Pra quê, Samanta? Elevador é perigoso. Tu acha? Ele guarda perigos. Tá, vamo de elevador, vamo de elevador. Ele é elevador, Samanta. Fica ligado pra ver se vem alguém no elevador. Ai meu Deus do céu. Olha o bonde, olha o bonde. Ó, cada um num canto do elevador, hein, pra ninguém... O elevador tem quatro cantos. Olha o covid, olha o covid. Tem que ficar pra... Samanta, aperta o botão, Samanta! Já apertei, diabo, vantasmãe! Sai da frente, isso. Ai meu Deus, a gente tá apontando. Meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Cuidado, cuidado. Aaaaaaah! Foi! Ué, 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 ué! Samanta! Peguei! 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 Não, mano. Fiquei, fiquei vivo, fiquei vivo. Samanta! Fiquei vivo. A Samanta me matou! A Samanta morreu? Ah, Samanta. Aeeeeeeee! Mas eu achei que eu tinha matado o Mosca. Samanta, eu tô... Samanta, se eu tô na tua frente e tu vai lá e executa uma matança, eu tô na tua frente, eu vou, entendeu? Aí, primeiro andar, primeiro andar, o terceiro andar, vamos juntos todo mundo lá pra baixo, vamos matar o quarto... o terceiro andar, o primeiro. Eita, que? Gente, eu, como advogado vício... Peraí, peraí, deixa o Mosca deszipar. Mosca, deszipa essa mensagem, Mosca. Ele falou pra todo mundo de todos os andares se encontrarem no andar de baixo, ele fazia uma grande festa. Tá bom. A festa dos mortos. Vai descer todo mundo pro primeiro andar e a gente vai pegar uma garrafa. Tá, tem que pegar uma garrafa. Pra todo mundo se hidratar. Quem ficou vivo nessa? Quem ficou vivo nessa? Eu, eu. Eu vim, aburrou. Eu. Pera. Não, não pode ter ficado de quatro. Pode, pô. Ah, dá pra ver aqui, gente, é só ver os que tão... É porque a gente matou os dois assassinos, cara. É, é só ver os que não tão com fantasminha, ganhamos de novo, porque três do meu time ficaram vivos. Só o Bruninho ficou vivo fora do nosso time. Mas tu tem quatro. Pois é, tá essa injustiça aí, né. Sim, mas mesmo se o Felipe não tivesse morrido, tipo, se tivesse... Não importa! Ainda seria a maioria. Se a gente conseguisse mais dois, se a gente conseguisse mais dois, ia dar. Tinha que marcar uma pessoa entre vocês. É, você tem que fazer zero em um, e aí morre um. Então, eu matei agora uma pessoa da gente, eu matei o Felipe. Exato. Fica, como é que faz mesmo pra ficar com 12? Ou eles tiraram de vez? Não, é aqui mesmo. Não, é aqui mesmo, tamo no hotel. Bota no modo de 12, aí depois volta pro modo de coisa. É, mas não tem modo de 12. É o esconde? Mata esconde com fofoca, lá. Não apareceu 12. Esconde esconde, só o... Não tem esconde esconde. É. É mata esconde, mas fofoca. Tem. Vigilante... É, não tem. Tiraram, acho, 12. 12. Não, acho que não. 12 é demais. Pô, tô te falando pra tu. Quer que eu saia e aí joga um culo? Não, não, não. Porque se a gente conseguisse mais duas pessoas, ia ficar certinho, 4, 4, 4. Quer que eu... Quer que eu... Quer que eu chamar a Mirella? Pois, mas o problema é que eu não tô conseguindo colocar pra 12 pessoas. Será que não é na hora de criar? É. Será que não é na hora de criar? É. Não é. Ah, é verdade. Mas não é não. Uhul! Fui pro nível 8? Que bonitinho. A sala tem que tá vazia. Tá bom, gente, vou olhar. Pera aí que eu liberei um personagem novo, eu acho. Ah não, o OVNizinho pro Bucky. Tá bom. Bora. América do Sul. Vamos ver. Teria que colocar aqui no mato esconde? Não. É, foi. 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... É. 12. Acho que não pode jogar uma partida com 10. Tem que botar 12. Ok. Agora, fala aí pra entrar Navarro e Mirella, né. Me manda o... o link... Vou lá dar uma mensagem pro Navarro. O WhatsApp, o... Vou mandar, peraí, vou mandar. Vou mandar. Vou mandar. O link pra baixar o jogo. Vai lá, vai lá. Chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama. 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 Chama quem? Vai chamar a Mirella e a... Navarro. Mandei a mensagem pro Navarro. Vou ver se ele vê. Ele tava acordado. A gente nunca sabe quando o Navarro tá acordado? Os horários do Navarro são bem confusos. Ah, tá. Tava falando aqui que era só colocar no mato esconde mesmo. Só que não aparecem 12 espaços até alguém entrar. Ah! É, mas eu acho que... Ah! Ah, entendi. Alguém tinha que ter entrado que aí ia... Tá bom. Mas criando uma sala nova aparecem uns slots. É isso? Beleza. Yeah! Yeah! Não, falta um dos... do nosso. Ah, o Victor. Vem, Victor. Ah, nossa, entrou. Na mesma hora, amigo. Boa noite. Tá. Caraca, agora o Victor foi pra Guadalupe também. Você também. Eu também? Não, é porque a tua internet tá cagada. Então a minha voz pra você também tá cagada. É, você tá tranquilo, Victor. Mas a minha voz tá boa agora, né? Ah, é um insta geral. Alô, alô. Alô? Não, o Kleber tá zipado. Não, fala alguma coisa, Kleber. Alguma coisa. Parece normal. Nossa senhora. Alguma coisa. Seguriu um rádio relógio, moleque. É, não tá a melhor das coisas, mas assim, podia tá pior. Vem, Brasília. Gente, Mirella acabou de entrar no banho que tá morrendo de dor de cabeça. Ela não vai conseguir. Ô, Evelyn, tá bom. Ah, é, tem a Evelyn. É que eu... É que eu... Navarro é a Evelyn e o Navarro. Deixa eu agitar aqui, então. Vou agitar a Evelyn aqui, peraí. Ô dificuldade de conseguir gente pra jogar. Cuidada. Vai lá, vai sacudir. Vou ligar pro Navarro. Vai sacudir. Vai sacudir. Vai abalar. Vai abalar. Quando o meu fogão jogar. Ai, quica o Bruninho, quica o Bruninho. Chama mais alguém. Vai. Quica, quica, quica. Quica, quica. A Evelyn tá vindo aqui. Boa, moleque. Quando o meu fogão jogar. Quando o meu fogão jogar. Não falei pra você voltar. Chegou Bruninho de novo. Vou ver se... Vou ver se o Tails responde. É isso, moleque. É isso, moleque. Tô com fome. Pum, 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 pum. Vou te mandar um hambúrguer, Samanta. Pum. O hambúrguer pegando? Detalhe que tão faltando três, né? Tão faltando três. Então manda aqui pra casa. Tão eu, hein? Tão eu, hein? Tão eu, hein? Tão eu, hein? Tão vindo, tu manda pra cá, Vinha. Vou mandar. Manda teu endereço aí. Vou pedir agora. Agora, moleque. Manda aí. Manda pra mim, Vinha. Bora, bora, bora. Manda? Manda. O endereço do Bruninho. Tem delivery no Espírito Santo, Buru? Só atendeu, hein? Vinha na moral, cara. Desculpa, gente, Espírito Santo. Desculpa. Tem dias que é difícil, viu? Gente, não dá pra chamar a Bruna. Não dá pra chamar a Bruna. A Evelyn chegou, hein? Vai falar assim da nossa suterrinha. A Evelyn chegou, hein? É, tá. A Evelyn chegou, hein? Boa noite, meu amor. Boa, Evelyn! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A Evelyn é um rinoceronte. Boa! Ela é o rino. Parece um rinoceronte senhorinha. É verdade. Parece um senhorinha. Estilo verão, é estilo de praia, roupinha de praia. Eu gostei, eu gostei. É, é um rinoceronte. É um rinoceronte! 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 Rinoceronte. Rinoceronte! Rinoceronte! Tu respeita a minha mulher, rapá! Rinoceronte. Rino de perda de aurora. Rino de perda de aurora. Ah, mas a fada joga contigo? Joga. Ah, o culto tá louco aqui gritando pra botar a fada. Eles gostam dela, porque ela é uma fada sensacional. Ah, ela é perfeita, ela é perfeita. É... Mas aí, o Navarro respondeu? Não, ele não atendeu o telefone. Então chama a fada. Tá. Fada. 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 Mas ela tem... Eu clama. Eu clama. Ela tem Among Us? Ela tem Among Us. Isso, Among Us. Mas acho que ela tem que ter Suspects, né? Ela tem... Ela tem Suspects. Eu vejo com ela, deixa eu ver. Tu errou até o título do jogo hoje, velho. É. Não, eu comecei essa live hoje e botei Among Us. Vamos jogar uma banha, tá? Vamos começar uma partida. Já tem 11. É. Vamos jogar mais uma partida e vocês chamam o... Tá, eu tô mandando mensagem pra ela aqui. Tá, eu vou botar uma fofoca, a gente joga um fofocão aqui. Vambora. Ô, Sam, manda um link pra mim. Oi, ah, vou mandar. Mandar um clapinho. Vamos um fofocão, vamos um fofocão. Hein? Mas saco de... Ai, meu Deus, pera. Deixa eu pegar o link pra mandar pra ela. Ah, sem matar aqui na mala, né? Por favor. Tá falando comigo? Ai, ai, que que eu sou? Com qualquer um que estiver perto. Tá, eu sou isso aqui. Você é buru. Ai, mas... Sou. Verdade, de fato. Buru, 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 bururu. Eu sempre tô errado. O que que é errado, Bruninho? O que é errado, Bruninho? O que é errado, Bruninho? O Cleber anda com uma faca na mão. Sempre acha que ele vai matar lá. Pois é. Ah, vai cagar, cara. Vai cagar. Tá, moleque. Run, 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 run-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Vamos para o terceiro. Ah, não. Agora parou de funcionar, ó. Engraçado isso, né. Da outra vez não parou. Que curioso. A Liz falou isso aí é consciência pesada, Felipe. O quê? Vocês esquecem que minha memória é horrível, gente. Vocês falam um negócio de dois minutos atrás, eu já esqueci já. Tchum-tchá-tchá-tchum-tchá-tchum-tchá-tchum-tchá-tchum-tchá-tchum-tchá-tchum-tchá-tchum-tchá-tchum-tchá-tchum-tchá-tchum-tchá. Pipiriripipipipi. Ah, não. Pera que tem uma aqui. Ué. Que? Eu acho que é a Evelyn. É, tá parecendo mesmo, porque ela passou andando... A bomba coisou. Tem mais bomba aqui embaixo. Vai, conta uma música aí que eu vou fazer uma batida. Tchum-tchá-tchá-tchá. Ah, tá. Eu comecei a fazer batida. Ai, 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 tem aqui, tem aqui, tem aqui. É verdade. Não, tem lá no cantinho. Aí, resolveram. O que houve? O que houve? Lá vem a Samanta. A Samanta tá muito animada. Eu sou sempre animada, porque agora eu sou em tratamento. É... Que desgraça foi essa? Ué, que desgraça. Tô tratamento. Tô tratamento. Eu acho que é a Evelyn. A Evelyn saiu do lugar. A Evelyn, de fato, ela saiu do lugar onde a bomba foi planteida. Não tava, não. Não, lá embaixo tu não tava, não. Não, eu desci agora. Eu desci. Ela nem voltou pra ajudar a gente. Isso foi o que eu vi também. Caraca, vocês acabaram de desfazer a bomba. Ah, quer votar em mim? Vota. Mas vocês desfizeram a bomba e eu fui descer. Não fui eu. Onde tava o corpo? Onde tava o corpo? A Samanta tá muito confiante, cara. Eu só queria dizer que eu voto sem querer. É, ela tá bem, cara. Eu tô em tratamento, gente. É isso que eu tô falando, tá tudo bem. Tu votou sem querer, Bru? Votei porque eu tava aqui na outra aba tentando chamar a fada. Na hora que eu voltei, clicou. Tem um monte de bolsonarista falando isso hoje em dia, né? Eu votei em cima. Que isso, você tá me acusando? Não, não, pelo amor de Deus. Foi só uma lembrança. Logo eu, o cachorro. Jamar, jamé, jamé. Foi o cachorro, gente. Foi o cachorro. É, o cachorro com o meu fio do meu celular. Foi meu gato, é. Meu cachorro votou. Eu pulei. Pum, 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 pum. O Bruno vai me matar, Samanta. Eu não vou te matar, não sou. Eu tô novinho. Olha o Vitor aqui, ó. Sacre pano. Que que é, cara? Que que é? Eu tenho que ir pro terceiro andar. Ô, Vitor, Vitor, chega aqui, filho. Que que é, Vitor, Bruno? Eu não vou te matar, eu prometo. Então por que que me chamou? Eu queria confirmar uma coisa. O elevador passou. Bruno, tu me deixou sozinho com o Kleber? Não, cara. Mas eu tô tranquilo, cara. Eu tô safe. O que, tu é o inspetor? Me inspeciona, pelo amor de Deus. Ih, rapaz. Cara, será que por gentileza alguém pode consertar a luz? A gente... O que que tá rolando aqui? O que que tá rolando aqui? O que que tá tendo aqui? O Bruno tá passando a mão nos caras aqui, peraí. Aqui tá rolando o roletzinho. Tá passando um tempinho. Ô, Vitor, você poderia fazer o favor de ficar paradinho na parede? Parado, querido. Mas você vai me inspecionar ou vai inspecionar isso? Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ah, como é que é esse mesmo? Ué, parece igual. Não, não tá igual. É esse. Mercy! De novo bomba, mas que saco Oh meu Deus Meu bebo, bebo, bebo Fiquei preso na cama, vocês viram isso? Que patético Ai, bombinha, bombinha Green, purple Yellow and blue Where the hell is the other one? Ah, it's downstairs No, it's not downstairs, it's downstairs Hum, e aí? Buru morta no corredor Aqui embaixo E eu não quero Não estou acusando, mas eu acabei de passar pela Samanta Oxi Oxi É A Samanta eliminou o outro O Vitor não é, né, Bingola? Não, não estou acusando, eu acabei de falar O Bingola tirou a bomba E o Kleber veio fazer de cima E eu entrei no meio do que o Bingola Sim, mas essa Calma, eu estou falando a informação que eu vi Aí, como o Kleber foi fazer de cima E o Bingola foi fazer A do meio que estava fazendo ali Eu fui descer Aí a Samanta entrou Foi tipo esse cruzamento Eu acabei de descer o corredor Estava o corpo da Buru ali Hum Mas não sou eu não Esse foi o tempo Hum Você não viu mais ninguém no andar de baixo? Não, que eu me lembre Hum Eu vi só o Bingola Felipe talvez Mas eu acho que foi em cima Não sei Não, o Bingola estava junto com o Kleber Eu fiz o piano Eu fiz o quadro E depois eu não lembro mais Hum Interessante Interessante Bom, a gente não sabe se a Nia era mesmo Ainda não Não Bom Não sei que ainda tem um doge Ah, não Vou ter em quem Pode ser Eu vou ter no Mosca Eita Quê? Em mim? Eu estou nessa também Eu estou desconfiado Ele acusou a Samanta A Samanta eliminou a Nia Mas ela não pode ser uma impostora, Bruno Por que não? Ela quem? A Nia A Nia não pode ser uma impostora Por que? Não avisa quando sai Porque quando sai não avisa Ah não, ela pode não ser É isso que tu tá falando É, vamos descobrir agora Não Goddammit Não Pode ter sido o Mosca Pode ser o Bruno também Olha ele Sou eu não Mas o Bruno não ficou sozinho comigo Não, o Bruno, o Bruno não é não O Bruno não é não Moleque, eu não sou tão bom ator Hum É sim, eu confio você Vitor, me deixa em paz Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, vai, vai Caceta Opa Tô com medo, tô com medo Tô com medo Ai, ai, ai Caramba Explora o coração Reunião, reunião Fala, Bruno, tu convocou a reunião Opa! Não, cara Não, não, não Agora não, agora não Tá investigando alguém? O que que tá olhando? Opa Que isso, que isso Alvinha, Alvinha, Alvinha 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 Alviveiro Alviveiro Gratuito e alviveiro É óbvio que sou eu Por que que você fez isso, Vinha? Porque eu tinha que matar o Bruno Porque ele ia me revelar de qualquer forma Ah E a outra era a Evelyn mesmo Não, a outra era o Mosca Aí, ó, rapaz Viu? Caraca, mano Que injustiça Samanta, Samanta Você me deve desculpar Olha, o Mosca tentou empurrar pra cima da Samanta Ele tava indo bem, ele tava indo bem Ele tava indo bem Não tava não Ai Mas cara, ô, Samanta Você, o corpo tava exatamente ali, cara Não sei como você não viu Olha, rapaz Não fui eu que matei não, tá? Não foi o Autoreport não E aí, vamos ter outro não Cadê a? Tem que sair e criar a sala de novo, né? Acho que não, acho que dá pra pessoa entrar Não tem, ela vai conseguir entrar O problema é que ela não é minha amiga no Discord No... no Steam Eu vou mandar o código pra ela Pode ficar tranquila Mas se ela for a hora Ué, caiu nos Steam, cara Se julgou na sala, pô 3, 6, 9, 10, né? Ah, a Buru saiu Ué, como assim? Ah, não, a Buru saiu Mas elas vão conseguir entrar Mas por que que a Buru saiu? A Buru saiu pra explicar ela Como é que faz pra entrar, pô É que se elas forem amigas do Suspects A Buru consegue convidá-la Sim, 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 sim Por que que eu não consigo comprar esse negócio pra ser guest? Eu quero ser guest Gente... Tu tem que sair da partida pra comprar, Vi Não pode comprar Não, mas não dá pra comprar Eu tentei Só dá pra pegar a moleta Acho que é porque ninguém quer pagar pra ser guest, né? Ninguém quer pagar Só eu Caraca E não dá sim aqui, ó Jogue como convidado Eu tenho 8 É, porque você ganha com a moleta É mesmo? Eu tenho 3, mas eu não conheço nem ela Eu tenho 8 Bom, e... O que que a gente faz? A Buru caiu, a Buru caiu Tem que criar outra sala Ah, pai Não, mas a Buru consegue seguir o Felipe, não A Buru falou Tá dando erro Pai Não, é fofoca Não estamos Pronto Não, é... Ah, pra botar os 12? É Esconde com fofoca É esconde, né? Isso Mas não tá aumentando Oxi É esse aí Aí, aumentou Aumentou, aumentou, moleque Caraca, que chique Aumentou, moleque, boa Entrou a Samanta com pangaré Jussara, sou Jussara Pangaré Isso Ficou muito bom Bora, Julinho Valoura Faz alguma coisa, Juninho Valoura Ai, que bonitinho o cavalinho É o Jussara Por que que eu... Eu tô sem ele Ah, tá É, parece o Felipe no... Human Falfolete É É, mas o dele é na pelvis O meu na cabeça Que isso Tem nada na minha pelvis Correto Eu... Tá, deixa... Alguém respondeu? Eu respondi Não, lá do pessoal O Navarro Não Navarro deve ter ido dormir Tá, então É, a... Perfeito Eu ganhei uma roupinha Eu ganhei uma roupinha De mexicano também Então eu vou sair Só pra Fada entrar Com o Jacaré Porque ela não Não tem os personagenzinhos Então eu vou trocar De personagem Jaré 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 O Jaraqué Por que não ficam vocês dois Jaca... Não podem ser dois personagens repetidos Ah Vai, saco de... Ih, a Buru virou uma raposa Eu sou a raposa Ai, que linda Peraí Deixa eu chamar ela Pra entrar aqui A roposa Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pim, pum Pum Felipe Fala tu, moleque Sabe por que Que a Donneva Aprender matemática Meu Deus Ai, meu Deus Porque Deus pediu Pra eles se multiplicarem Ai, meu Deus Cadê a Fada Pelo amor de Deus A Fada chegou 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 Oi, Fada Oi Tudo bom? Você está me ouvindo? Tomo Aonde você mora, Fada? É... Eu moro em Praia Grande Onde é Praia Grande? Caravana de Praia Grande Interiado de São Paulo Interiado de São Paulo Não, interior não Litoral, né Litoral Litoral de São Paulo Grande Fada De Praia Grande Agora sim vai ficar bolado Porque agora vai ter Quatro em cada andar Vambora Ih Tum, tum, tum Foi É a guerra, é a guerra, moleque É o terror Vamo lá Quem é que tá aqui comigo? Bom, já vi que é o Vinha comigo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Ué, ficaram cinco aqui Ué, vinha cinco Não faz sentido Não faz sentido Tá desequilibrado Alguém tá com três então Não pode, pô Cinco contra três Eu vou pra outro andar então Fiquem aí Eu vou pro andar onde precisam de mim Aí vão me matar, quer ver? Não me mata, não me mata Não me mata, não me mata Não me mata Calma, calma, calma Aqui tem quatro Não me mata Aqui tem quatro Não, então eu vou lá pra cima Vou lá pra cima Não me mata, não me mata Não me mata, não me mata Matei Volta, volta, volta Sai, sai, sai Matei Eu tô com medo Fada Gente Bruninho, mata o Mosca Eu matei o Fada Volta, volta Morreu muito aqui Sobe, sobe Quem fez isso? Não faz isso, gente Não é pra reportar, gente Foi o Kleber Foi o Kleber Foi sem querer eu apertei o botão então Eu acho que a gente tem a votar o Kleber Kleber Ai, tô nervosa Pior que ele te colocou lá pra cima Pra poder igualar Deve ter matado ele Exato Fui eu Ele passou sozinho Estragou bagulho Chefe, me desculpa Eu desisto Ninguém me ouve, gente Não te matei Ih, não, cu dao, cu dao, cu dao Ih, cu dao, cu dao Ai, cu dao Ai, cu dao Cuidado Cuidado Calma, calma, calma Agora a gente depende do Bruninho, Buru Você tem noção? Pelo menos ele é assassino sanguinário É, ele tá parado no piano Caraca, mano Eu tava indo pra equilibrar o time e me mataram Tô travado, tô travado Ganhamos, ganhamos Ganhamos, moleque Gente, eu cheguei falando Não me mata, não me mata Eu tava indo equilibrar o time Ah Eu fiquei... Ah, desculpa No nosso andar, a gente respeitou no nosso andar Bingola, Vitor, Evelyn, Mosca, Vinha e Bruninho Todo mundo vivo Caraca Vamo entender esse equilíbrio O meu andar, que é o terceiro Vieram só três pessoas Pois é, eu tava indo pra lá Felipe tava indo pro seu andar Pra ser amigo de vocês Mas não Não pode Desculpa, chefe Desculpa 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 Quem é que vai ser doido? Quem ganhou o andar Quem ganhou, velho? Eu ganhei Então, peraí Eu acho que a gente vai ter que... Eu ganhei, eu matei também Gente, Vitor Vinha... Não, tem que lembrar Quem era o time de vocês Exato Vitor Vinha e Bruno Bingola Estavam no mesmo time Vitor Vinha e Bruno... E Bingola Bruno e Bingola? É, então já ganharam Meu time morreu todo mundo Bruno e Bingola? Quem é Bruno e Bingola? Somos uma pessoa Vitor Vinha e Vitor do mesmo time Vitor, Bingola e Vinha Nós três ficamos vivos E o Bruno e o Felipe Então o time do Vitor ganhou É, o Felipe na verdade também era Não, eu tava indo pro time de cima, pô Felipe morreu Quero o time da Ebony Tá, então quem vai pro time lá de cima dessa vez? Você Quem fica sozinho, pô Eu vou pro time lá de cima Eu estou indo pro time lá de cima Não mata Vai pro elevador pra ser seguro Tá bom É, deixa ele passar Caraca Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pega o Felipe, moleque Mata logo o Felipe Mata o Felipe Boa, moleque Pega, 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 pega Mata, 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 mata logo ele Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, vai, vai Olha isso Falem nada É bom aqui, alma Cheguei Oi, seja bem vindo Seja bem vindo Ah gente, esse time é muito Faca da caveira Pois é, esse time é muito bonzinho Só tem gente boazinha aqui Tu que pensa Tu que acha fazer roqueiro Vamos que eu sou assassino Meu cooldown é menor Felipe, eu que te matei Como é que você me chama de boazinha? É, isso é verdade Cadê eles? Segundo agora Vem, 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 vem Corre O meu time toda hora me mata Eu matei o Felipe A Fada me matou, cara Que que é isso Eu te matei, Felipe? Matou Ele me matou Cara, tem alguma coisa errada com o meu relacionamento, cara Eu matei a Fada e agora ela me matou Tem alguma coisa errada Olha essa chacina Eu não consigo ficar lendo Eu devo ser o pior chefe do mundo mesmo, cara Que o meu time só me mata Eu juro que eu vi você Você morto com a Samanta Eu matei a Samanta Cara, eu não matei Eu não morri pra nenhum adversário até agora Eu só fui assassinado pelos meus companheiros Os torte líderes, eu te matou Ai, vai, tá bom O Matatui Bruninho e Vi são do mesmo time? Não, não, tá correndo o meu time Ué, o Bruninho peidou todo Se peidou inteiro, caraca Não, Bruninho, Bruninho Pelo amor de Deus, cara Mata os outros Ih, a porradaria aqui Ih, o Vinha pegou o Vito O Vinha matou o Vito Matei o Vito sem crer E vai morrer, vai morrer Vai morrer e vai acabar Que maluco A Vi vai matar ele e vai acabar O Vinha me matou, ele merece morrer, cara Mata o Vinha, mata o Vinha Mata o Vinha, mata o Vinha A Vi vai pegar o Vinha A Vi vai pegar o Vinha Sai, Vinha, mata o Vinha Mas o cooldown do Vinha vai passar também Sai, mata o Vinha, mata o Vinha Sai, mata o Vinha A Vi vai pegar o Vinha É, vai pegar o Vinha Se ele matar um dos dois É a Vi vai pegar o Vinha Olha, agora, 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 agora Aqui é o Bruno Bruninho morreu Bruninho matou Bruninho matou Uh! O Bruninho matou, mano Empate! Caraca, Vinha, você é horrível Cara, eu matei o Vito sem querer Cara, olha o empate Só sobrou Bruno e Bruninho Sim, Bruninho Tão te ouvindo Alguém? Sim! Alguém, alguém tá me ouvindo? Sim! Sim! Não do mundo Eu acho que ele que não tá ouvindo a gente Não, eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo Eu não tava ouvindo vocês Foi empate Bruninho e Bingola empataram Cara, o meu time O time do terceiro andar É um time de De bondade Só tem gente boazinha, mano Ai Felipe, eu te matei logo de cara Eu matei o Vito sem querer Eu matei o meu marido Agora o Mosca me matou Pô Felipe, ah só tem gente bonzinha Eu falei, ah é? Então eu vou te mostrar aqui o roqueiro E cortei ele E cortei a cabeça de fora Me executou Eu não aguento mais morrer pro meu próprio time É... Felipe Fala rápido Parece que tem um Steve Ronson aí Quê? Pega pro Felipe, pega pro Felipe, moleque Eu tenho que subir, né? Pega, pega, pega ele! Pega ele, pega ele! Item que tá fazendo minha piada toda hora Rapid, rápido, rápido! flows Ué, por que que não tá abrindo? overheio Vai morrer Por que que não tá abrindo? vai morrer Uh vai morrer Não tá abrindo Uh vai morrer Vai matar o que, cara? Uh vai morrer Não tá abrindo, o elevador não tá abrindo Então vai pras escada cara Vai pras escada, vai pras escada Vai pras escada Pera aí, mas o Vinha tá aqui? Não né? Tô aqui, Caio. Tô aqui, cara. Ô, ô, o Felipe matou! Pega o Felipe! Vai ficar fazendo piadinha, vai? Não, não, não. Ih, porradaria ali, hein. Cheguei, cheguei. Ué, não, a Samanta não é do meu time. Meu Deus, eu tô sozinho! Eu tô sozinho, meu pai. Sai, Bruno! Sai! É, você matou o Kleber! Vocês ficam fazendo piada demais! Você matou o Kleber! E vocês fazem muita piadola! Volta! Voltei, cadê você? Venha pro duelo! Ah! Ah, pelo amor de Deus. Deportei porque não pode sabotar, gente. É, pô, não dá pra sabotar. Quem sabotou? Quem sabotou? Eu sabotei porque eu queria matar o Felipe. Olha isso, olha que... ah, mano, para, Bruno. Pelo amor de Deus, toma vergonha. O Felipe não subiu, hein. Eu subi, mas eu matei o Kleber primeiro, o elevador tava com defeito. O Kleber antes de sair do mapa. Descumpriu o acordo de Cavaleiros. Pô, o cara sabotou o bagulho pra poder me matar. Ah, eles não tão me ouvindo, eu tô falando com ninguém. Ah não, tem fada. Vamos fora também! Tô aqui, tô aqui. Não morre. Corra! Gente, eu já vi o superchat, eu não posso fazer publicidade, gente. Esquipa, esquipa. Ai, desculpa, perdão. Pelo amor de Deus, cara. Vamos ver. Vamos ver. Oi, meu lindo. Beleza. Quero ver me achar, moleque. Eu quero ver me achar. Quero ver te achar. Assim é fácil. É. Ai ai, só Jesus da cada. Caraca, vocês viram o que que o Bruno fez, cara? Ele apagou a luz pra poder me matar. Ah, mas ele não foi... ele não foi mais sujo que você. Vocês estavam me perseguindo pra me matar esperando o elevador, Kleber. Claro que não, cara, a gente tava zoando. Ah, mas fica fazendo muita piadinha, muita piadinha, muita piadinha. A pessoa fica nervosa e mata. Ah, tá bom. Bela desculpa. Gente, eles tão com estratégia, Bru, eles tão de estratégia. Não, não. É assim, cara. Nós não temos estratégia nenhuma. Ah, então é o Bruno. Nós não temos estratégia nenhuma. A gente fica... se agulharam. Eu não consigo nem chegar no meu time, pô. Tão falando de quê? Tô falando do Victor e do Finn. A gente não tem estratégia. Ah, não, não, não. Matou o Bruno aqui. Fai! Opa, tem alguém aqui. Risado, 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 risado. Morreu a Fada. Matou o Fada, matou o Fada, matou o Fada. Ai, droga. Ah. Vamos ver? Será que falta? Agora, vambora, 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 vambora pra Vinha, vambora pra Vinha. Vambora Vita. Vambora, Vinha! As200 viram. Vambora, 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 Vinha. Ah, eles tão bugado, ó. Caraca, eles vão. Eu vou caçar, bom. Como é que a estratégia do Bruninha é ficar escondido? É, eu também não entendi, não. É, ninguém falou que era Bruno F.? Ué, mas também... Mas também não é a mais sensata, né? Notei como eles morrerem. Gente, eles tão do mesmo time, eles tão do mesmo time. Olha aqui, tá todo mundo na igreja, por favor! Que isso? Bugou de novo, quer me matar... Tá bugado, velho! Viva! Eles tão fazendo zero e um. Eu ia matar. A gente também cansou duas vezes, puxa vida. É porque eu não fiquei viva nenhuma vez, saiu que... Eles tão caminhando pelo elevador, gente. Acabou o elevador, não tem elevador. Cadê? Cadê? Olha isso, olha! Gente, eu já tive pesadelo com isso. Caraca, gente, que meleque. Eu já tive... Eles têm que se matar. Sério, eu já tive pesadelos com isso, cara. Eu já tive pesadelo. Ainda tem uma... Tá todo mundo preso no elevador, é isso? Sim! Sim! E agora? Agora é assim... Se matem! É! Eu acho que... É! A gente... A gente ganhou! Não, vocês ganharam nada. Estão presos... Vai ficar assim infinitamente. A gente é uma penada, você não consegue matar. A gente tem que se matar, cara. Vai ficar infinitamente assim. Não, olha! Faz o seguinte, Vitor se mata, aí depois... Bruno se mata e a gente se mata. Você mata um e vocês... Como assim, Bruno se mata? Você tá de sacanagem? Tô! Ué, todo mundo tem que matar um! Tá, a gente vai resolver aqui, então. Mata o Vitor, a gente vai matar a Ni e aí vai encerrar. Não! Ué? Não quero! Não, é tudo bem. A gente vai sacrificar um dos nossos. Então me mata, Bruno, então. Que isso? Tô lá no terceiro andar, tô lá no terceiro andar na porta do elevador. Tá, vamos dar pular aí. Valeu. Mas o Bruno eu acho que é assassino, cara. Ele vai continuar vivo e vocês não vão conseguir matar ele. Ahn, então mata o Bruno. Tem algum assassino entre vocês? Não. Tenta. Não. Ah, é o Bruno! Felipe! Agora, agora vai ser... A gente foi um... A gente foi um... A reunião de almas penadas. 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 O que é? Ahn, não... O Felipe! O Felipe! O que? O que? Dois, três. Aperta nos três pontos. E depois bota aí... Falar mensagem! Ai! A porta não fecha na hora. Vou no banheiro. Não entendi nada, Samantha. Vai nos três pontos, aí clica ou na sua mensagem ou na minha, aí bota em falar mensagem. Falar mensagem. Falar mensagem. Falar mensagem. Porque o Bruno era o assassino. Meu Deus, peraí, silêncio todo mundo, silêncio, silêncio. Samantha said se inscrive Noemi Ucanel. Mas ela fala em inglês, ô Samantha. Ah, pra mim ela fala, Felipe Neto disse, chora. A minha fala em inglês, ela fala toda zoada, ela fala, Samantha said se inscrive Noemi Ucanel. Cara, ainda bem que eu cheguei pro lado, o suspect, senão o teu chora ia ter, na hora, me pedindo de matar. Gente, desculpa, tem que ter um mata-esconde, porque tá na thumb. Tem muita gente. É justo. É justo. Justin. Justin, é Justin. É Justin. Justin. Já meti já, já foi pra começar. Que isso? Então, fala, que isso? Como é que se fala? se você tá enfocando, o Michael Bingo é o title. Poxa, gente. É uma cara que ele gosta de te matar. Não dá pra se entrar. Mas ela abre. Não dá pra se entrar. Não dá pra se entrar. E aí? Não dá pra se entrar. Há tinha 30 menos de vermelhos. Tinha 30 menos de vermelhos de vermelho. Tinha 30 menos de vermelho. trouxa pelo que ele fez na última. Faz a volta do Kleber aí, faz a volta. Vou fazer, vou fazer. Só que eu tô com cooldown. Aí, boa. Peguei. Eu tô com cooldown. Ele não tinha reparado. Vambora, vambora. Eles vão ter que tá fazendo o task. Bora, 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 aah! Ah, passou. Passou, passou, passou um avião. Faz a volta, faz a volta. Ela me matou já uma vez, eu tenho que me vingar. Pega a Samanta, pega a Samanta! Não, olha meu marido. Olha o meu marido aqui, gente. Pelo amor de Deus! Pega, pega! Vou pegar, vou pegar. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Pegou a Samanta? Boa, moleque. Sol de funtinho. Ai, tô fudando. Vem aqui, Bruninho! Cadê você? Bruninho, Bruninho. Vai pro outro lado, vai pro outro lado. Bruninho, Bruninho, Bruninho. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Colô, luzinha apagada. Quer pra eles ficarem em tempo? Agora sim, agora sim. Ficarem nervozer. Logo. Oiêêêêêêêê! Uma cabeça rodou, pum, pum. Uma cabeça rodou, pum, pum. Cabecinha girar, ela sai do tronquinho. Oiêêêê! Ah não, não, não! Socorro! Foz de planta! Osananta! Foz de planta! Foz de planta! Não, não, não. Pi-piriri-pi. Pim, pim. Pimbala, pimba, pim, pimbala, pimba. Você tava vindo se vingar? Você me deixou a viúva. Não, 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 não. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu tô no cooldown, eu tô no cooldown. Pera aí que eu tô no cooldown, pode vir perto de mim que eu tô no cooldown. Não, 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 não. Sai daqui. Pode vir perto de mim que eu tô no cooldown. Vai embora, vai embora. Não, não quero não. É distanciamento social. Nossa, quanta gente que cai na piscina. Sai daqui, Felipe. Sai, você já me deixou a viúva, já. Ca... Tchau, buru! Ihihihi! O Didi! Prapapá! Oi, Vi! Tudo bom? Olha o Vinga! Vai, vai, vai! Pega ele, moleque! Tchau, Vi! Aêêê! Pim, 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 pim! Pó, moleque. Pim, 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 pim! Que nervoso, cara. Que nervoso! Que dupla! Que dupla! Moleque, não sobrou nem... Nada. Nossa senhora, sério. Eu esqueci que era pique-esconde, cara. O Bruno também. Felipe, não evita conta de amigos, conta de amiguinhos. Não, não, gente. Eu fui, eu... Antes de começar a partida eu falei. Vou urinar. Assim que eu sento no PC, é o Felipe. Eu vou matar o Bruno. Ué, falou que apagou a luz pra me matar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É. Aí ele tem um ponto aí. Aí ele tem um ponto aí. Aí ele tem um ponto aí. Pimba lá, pimba. Bora, Juninho Valoura. Vai. Faz um gol, Juninho Valoura. Não, vai. Eu e Vi. Vamo Vi! Bora, moleque. Que isso? Hum, 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 hum. Eu tô torcendo pro Juninho Valoura fazer um gol. Quê? Eu nunca cheguei nesse lobby. Ah, tu nunca jogou de impostora como no esconde-esconde? Não. A gente espera aqui até dar o cooldown lá em cima, agora vai começar. Tum, 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 tum. Oi, Vinha. Tchau, Vinha. Ih, é ele de novo. Tudo bom, Bruno? Como é que cê tá, tranquilo? É ele de novo. Opa. Ih, caraca, caraca. Tudo bom? É, eu tô com cooldown. Eu sei. E aí? Vai, mata, Cadê? Vai, mata. Pronto. Não! Ai, Didi, que delícia. Esse é o único que eu compro, que é pra poder fazer a live e ficar legal. Oi, Bruninho. Tudo bom? Não, 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 não. Oi, Anderson. Tudo bom, cara? Como é que tá? Vamo conversar, vamo conversar, vamo conversar. Eu quero te apresentar a minha nova religião. Não, não, não quero saber não. Pronto. É uma religião nova, onde eu venço. Eu vi a morte, eu vi a morte. Oi. A fada. Evelyn. Oi, Vitinho. Oi, Vitinho. Oi, Vitinho. Oi. Oi, Vitinho. Oi. Tchau, Vitinho. Tudo bem, Evelyn, você sobreviveu mais um pouquinho. Porque eu queria fazer o Vitinho pagar. Vamo apostar a corrida? Vem. Felipe, de novo não, Felipe. São Silvestre, vai. Parou, Felipe. Parou, Felipe. Opa, 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 Opa. Caraca, mano. Tu é invencível? Ela é imortável, Vi. Soó? Não consigo! Vamo mó kia... Vai pro outro lado, Vi. Pronto. Agora rodou... Rodou, rodou, rodou. Rodou. Cadê? Ah, já matei, já. Rodolfo! Rodol, Rodol, Rodolfo! Cadê o hatch das pessoas? Pois é, falta um. Vamo ver se tá aqui em cima. Vamo vêê, vamo vêêê. Acho que falta mosquito, né? Oi, Buru! Não, não, não! Tudo bom, querida? Como é que cê tá nessa vida aí? Tá boa? A vida tá maneira, né? Eu sei, eu sei. Ah, eu quero continuar viva, inclusive. Mas é que eu sou carioca, Buru, não tem jeito. Eu tenho que cometer crimes. Ah, mas aí, mas aí eu achei ofensivo. Não, mas é que cê é capixaba, cê não entende, Buru, cê não entende. Entendi, mas eu quero ficar sem entender, eu quero ficar sem entender. Sai daqui. E outro cara pra mim. Nem fui eu, Buru. Nem fui eu. É, pois é. Tá vendo? Matei um casal. Rau! Só queria dizer que matar gnomo dá azar, tá? Ah, é verdade isso aí, né? Cado mesmo. Mata cavalos? Quem mata cavalos? Quem mata gnomo? Um gotinim. Explodiram meu cavalo Minecraft, tô bolado. Caraca, a gente chamou de cavalo de rua, cara. Peraí, que? É assim que você, é assim que você considera o Jussar um cavalo de rua? Caraca, nada a ver. Ó, dessa vez eu não vou comprar, hein. Aham. Ah, dessa vez eu não vou comprar o combinado Jeff. Eu sempre compro de coisa, agora eu não sou, ó. Não sou eu. Pum pum pum. E aí, turma, tudo bom? E aí, beleza? Agora eu sou um sobrevivente que nem vocês. Tem que sair daqui, cambada adianta. Eles não entendem que o impostor sempre nasce ali? Aí eles ficam ali. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Foi, cara. Calma. Respira. Oi. Oi, oi, oi. Morri, família! Mano, volta! Não dá pra entender. É possível, cara? Morri, família. Ih, morreu também o Mosca. Elas vieram juntas. Mano... Que coisa? Coitada da Vi. Olha a Vi achando que vai ficar viva. Ei, 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 ei. Janta aqui. Ah, Fih. Ah, Vi. Eu não sei sobreviver dois minutos. Tadinha da Vi. O Vitor também achando que vai viver no meio das duas. Ah, você também tá aí. Olha o Vitor, olha o Vitor. Caraca, as duas correndo atrás do Vitor, maluco. A Samanta foi pra baixo pra matar o Vinha. Na moral, na moral. Na moral. Na moral. Na moral. O Vitor conseguiu driblar as duas. Ai, que susto. Não é possível isso, cara. Que o Vitor conseguiu sobreviver. Sacripanta, mané. Mulher que já acabou ela. Olha isso. E a Nive indo atrás da fada e o Vitor escondido lá em cima. Oh, rapaz. Que gentil. A Nive perdidaça, olha lá. Gênio, gênio. A Nive perdidaça. Nive. Por que que eu tô falando Nive? É a Nive. A Evelyn perdidaça, perdidaça. Vai matar o Bruno agora. Tchau, bingolito. What? Ô, Nive. Ai, que amor de coração. A Evelyn não aperta o botão. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai rapidinho. Tchau, fada. Oi. Não tenho coragem. Aaaah. 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 Sai da frente. Eu não quero te matar a fada. Me mata. Batou, 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 batou. Morreu, morreu. Falta quem? Falta quem? Meu pai. Ah, o Kleber. Que? Rapaz. Quem tá vivo é o Kleber? Mataram o Vitor? Aham. Não, acho que é o Vitor, cara. É o Vitor. E o Vitor, cadê o Vitor? Cadê o Vitor? O Vitor tava debrando todo mundo lá. Tá vivo, o Vitor tá vivo lá no terceiro andar. Debrou geral. Debrou geral. Debrou geral. Debrou geral. Debrou geral. Agora. Vai morrer. Só o Vitor fantasma não é de ouro. Vai morrer. Agora o Vitoso vai morrer. Caraca, ele deu um olé. Pô, o Vitor tá sinistro nessa partida, mané. Eu acho que ele desconte na condição melhor. Aqui. Sai daqui pra ele, eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Ai, Kidibri. Ai, Kidibri. Meu Deus do céu. Que Dibri foi esse? Mata ele, mata ele. Cara, o Vitor carregando o peso dos Dibri nas costas. Caraca, eu não consegui. Ele Dibrou de novo, mano. Não conseguiu. Que que é isso? Felipe elogiando o Vitor. Eu aberto, não vai. Eu não tô elogiando, tô falando o que tá acontecendo. Morreu. Ah! Oh! Consegui! Não, foi uma boa partida. Impossível, cara. Faltava uma tarefa. Foi quase. Foi regadinho pra caramba. Foi quase. Ufa, foi pra dar emoção. Filha da mãe, gol do esporte. Vai pro inferno! Ah, deixa eu ver. Será que eu vou ganhar essa? Faltava uma, galera. A Buru ganhou. Ferrou a gente, tipo, agora. Ferrou a Buru. Ah, é, ferrou a Buru. Buru perdeu. Ah, é, certo. Por causa do gol do esporte. O Tony vai ganhar a rodada por causa do gol do esporte. Inacreditável, cara. O Tony de novo, cara. Tava perfeito. A diabo do esporte faz gol. Nossa, que droga. Bruno... Ué. Fica na tua aí. Bruno, qual time que você falou? Ô. Que isso? Que isso, gente? Não, 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 não. Gente, tira o microfone da orelha. Ó, a gente tá tomando muito refrigerante. Bom gente, essa foi mais uma live sensacional, muito obrigado por mais uma live incrível, vocês são demais, vocês são tudo maravilhoso, peraí que eu saí do jogo e eu fui pro Discord, mas ninguém tá no Discord, eu esqueci que a gente tava falando só no jogo. Inferno. Droga. Sorry. Então, gente, é, eu esqueci que a gente tava falando no jogo. Boa noite pra você também. Eu esqueci que tava no jogo, o áudio! Tem gente chorando lá no jogo. Putsgrilo, pior que a fada e a Evelyn não tem nem como se despedir porque ficaram no jogo, droga. Bom, amanhã tem, é, amanhã é o que? Terça, né? Então amanhã tem, que que eu tenho amanhã mesmo? Eu tenho alguma coisa amanhã-noite. Amanhã tem episódio da Saga Minecraft. É, mas eu tinha alguma coisa amanhã, gente? Amanhã é episódio integral, não é episódio renovável. Amanhã vai ser episódio integral da Saga. Eu esqueci. É um problema. Mas enfim. Então assistam o episódio de amanhã, assistam o vídeo de hoje também. E eu vejo vocês amanhã, 10 horas da manhã, tá bom? Beijo grande, turma, valeu, 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 valeu! É nóis! Valeu! Vitor, fica aí, Vitor. Valeu, galera. É nóis, tamo junto.